olá eu sou braza é que você cara que primeiramente queria te falar que admiro muito trabalho que deu a compensação de youtube no facebook e gostei de falar que eu não estou fazendo de coitadinho que deu sei que nosso país infelizmente tem pessoas com problemas piores do que o meu fome e etc mas cara o sonho e fazer nesse vídeo foi a única forma de chamar sua atenção emerson e gostaria de contar uma história pra você prazer sou pedro henrique só que são paulo na sul de são paulo aqui do bairro de argentino e eu sou um ex-usório de drogas vai fazer quase dois anos que eu estou longe das drogas graças a deus e graças ao samba eu realmente a deus né e cara no samba foi encontrei uma válvula de escape uma forma de manter minha mente ocupada e a droga mais pra mim não fazer besteira e cara eu não sinto mais vontade de ter drogas eu estou limpo graças a deus não quero mais saber disso agora meu foco agora quero saber da música quero saber do samba cara me apaixonei entendeu e me apaixonei por um instrumento específico foi o cavaquinho entendeu me apaixonei pelo cavaquinho e sabe e deus é maravilhoso né verdade e pra mim não foi coincidência entendeu pra mim acho que foi deus mesmo que mandou é teve um dia que eu estava no ônibus eu fui sentar lá no fundo e olha o que eu encontrei dentro do ônibus esse cavaquinho aqui também com deus é maravilhoso é porque eu não tenho condições não tenho condições de comprar um cavaquinho sabe todos empregado no momento e eu não tenho 500 reais é mil reais para comprar um carro aqui um bom entendeu isso aqui encontrei nosso que muito feliz só que até o momento não encontrei ninguém que possa me ajudar é aprender a tocar instrumento maravilhoso instrumento que eu aprendi a amar sabe como tanto que é o cavaquinho banjo também é porque as escolas de samba as escolas tem por aqui 200 reais 300 reais eu não tenho condições absoluta desempregada nunca vai conseguir pagar isso entendeu por mês e é mas eu vim aqui fazer esse vídeo fazendo esse apelo pra você de alguma forma você puder me ajudar o cara fica muito feliz que eles acham esse meu sonho de aprender a tocar com a vaquinha entendeu é as pessoas hoje em dia é não gosto mais de ajudar o próximo entendeu não tem mais aquele sentimento aquele prazer de ajudar o próximo é já pedi ajuda para outras pessoas já só que as pessoas sempre quer alguma coisa em troca entendeu e não é assim entendeu meu mãe sempre me ensinou que tem que ajudar o próximo uma mão lavou na outra hoje você me ajuda a mãe eu te ajudo e assim que vai mano é todo mundo lutando por um pelo mesmo ideal pelo samba e eu me apaixonei cara e não quero sair do samba mais não entendeu e eu vou buscar esse sonho aí é até o resto da minha vida e é isso aí emerson se puder me ajudar de alguma forma te agradeço muito cara é não se toca bastante cara e fica até mesmo assim de falar sabe sou meio tímido mas é isso mesmo e que mistura a silva de exemplo para outras pessoas também que já tiveram problema com drogas entendeu cara sabe essa vida que essa vida não vai te levar não dá nenhum não é corre é corre atrás de alguma coisa que você gosta jogar bola só qualquer coisa ou até mesmo a música cara a música nossa transforma a pessoa entendeu e que minha história serve de exemplo para vocês entendeu e é isso aí emerson obrigado obrigado pela atenção e aguardo seu retorno é nóis